Olá, bom dia pra você! A importância de cuidar dos dentes desde cedo. Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que aos 5 anos de idade, mais de 50% das crianças tem duas ou mais cáries. E que 27 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista. O pronto atendimento de hoje vai falar sobre saúde bucal. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br E participe enviando suas perguntas pelo twitter.com.br Prontoatendimento.com.br E facebook.com.br Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o dentista José Carlos Garofalo, especialista em dentística restauradora e estética. José Carlos, é um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no Pronto Atendimento. Um bom dia. Bom dia, Melene. É um prazer pra mim enorme também estar aqui, podendo esclarecer algumas dúvidas que a população tem a respeito de atendimento odontológico. Nós agradecemos muito. Olha, falta de informação e dificuldade de acesso ao tratamento odontológico. Estes são os motivos de grande parte da população que não cuida dos dentes. Mas especialistas alertam. É importante que a prevenção comece na infância. Alice tem 9 anos e vai ao consultório da dentista no mínimo uma vez por ano. Com isso, na maioria das vezes, o procedimento se restringe a uma limpeza. A menina não tem cáries, porque a mãe se preocupou com o problema desde que ela era pequenininha. Porque deu uma manchinha, fiquei preocupada, aí resolvi levar. Mas foi tranquilo. Foi mais uma limpeza e comecei a seguir de ano em ano. O ideal, segundo os profissionais, é mesmo a prevenção. Quanto antes começarem as consultas, menores as chances de desenvolvimento de cáries. É importante trazer criança mais ou menos aos seis meses, a consulta, né? Porque quando começa a nascer o primeiro dentinho, geralmente. E a gente, nessa idade, a gente orienta tanto na higiene bucal, quanto na alimentação, o tipo de escovação, o tipo de pasta, usar. Mas uma grande parcela da população não passou por esses cuidados. Levantamentos do Ministério da Saúde apontam que, aos cinco anos, mais de 50% das crianças já têm cáries. Em média, duas ou mais. Outro dado preocupante é, 27 milhões de brasileiros nunca foram a um dentista. Os motivos? Falta de informação e, principalmente, dificuldade de acesso ao tratamento odontológico. Doutor, 14% da população brasileira nunca foi ao dentista. É um número alto, mas a gente pode pensar que houve um avanço em relação a isso? Sim, na verdade, houve um avanço muito grande e, principalmente, porque a gente tem hoje uma quantidade de veículos de informação que fazem com que a importância de um tratamento, de um cuidado odontológico preventivo, chegue a essa população. Então, hoje, a informação, ela chega mais facilmente por vários meios, né? Internet, televisão. A gente tem uma condição de levar a informação de uma maneira mais fácil para a população. Além disso, hoje existem, seguramente, programas governamentais de saúde bucal muito melhores do que nós tínhamos há décadas atrás. Então, a tendência é que a gente tenha uma melhora gradativa do nível de informação e, consequentemente, daquilo que a população vai buscar em relação aos cuidados da sua saúde bucal. Em relação à reportagem que a gente mostrou, que orientação é possível dar para essa mãe que tem um bebezinho? Antes de aparecer o primeiro dentinho, já é importante levar o dentista? É muito importante. A colega até citou, por exemplo, hábitos de alimentação, de higienização, que devem começar precocemente, principalmente crianças que mamam à noite, que tomam suquinho na mamadeira durante vários períodos, durante o dia. Esse resíduo de alimento, que pode parecer até inocente, mas ele pode ficar depositado na superfície do dente ou mesmo na superfície das gengivas e acabar causando alterações nesses dentinhos de uma maneira muito precoce. Então, é importante que logo cedo a mãe seja orientada a passar uma gás ou a pontinha da fralda para poder limpar a boca e tirar esses resíduos da boca do nenê e evitar que ele tenha um risco precoce de desenvolver cálion. Além disso, uma coisa muito importante nessa fase inicial de formação da dentição é orientação quanto aos hábitos da criança. Tem muitas crianças que, infelizmente, não conseguem cumprir um período mínimo de amamentação em torno de seis meses. Você ter uma amamentação materna até os seis meses estimula o hábito de sucção natural dessa criança, isso favorece desenvolvimento muscular, vai facilitar você ter hábitos saudáveis no desenvolvimento dessa dentição futura e também evita que essa criança adquira hábitos que a gente chama de hábitos que são nocivos, de sucção de dedo ou a chupeta, que são muito mais difíceis de você controlar do que eventualmente fazer a criança deixar de mamar no peito e passar a ter uma alimentação por outros meios. Uma criancinha que tem cárie desde muito cedo, isso pode ser prejudicial para ela no futuro? Pode, com certeza. Na verdade, hoje a gente existe já uma área da odontopediatria que cuida especificamente de atendimento precoce, uma odontologia voltada para bebês. Uma criança que não tem um atendimento adequado, que não tem um cuidado adequado com a sua saúde bucal e que venha a desenvolver cárie nos dentes de leite, ela pode sim ter problemas futuros. Esses problemas podem estar relacionados não só à estrutura do dente, ou seja, o dente destruir, você perder o dente precocemente, isso vai afetar a dentição permanente futura, como você pode, como eu disse, ter hábitos, hábitos de sucção, de deglutição, de fala, hábitos posturais, criança que dorme apoiada no bracinho, então acaba tendo um desenvolvimento diferente dessa parte óssea que vai prejudicar no futuro a dentição permanente. Pode prejudicar de uma maneira, às vezes, reversível, ela vai usar um aparelho, vai fazer um tratamento corretivo e vai melhorar isso seguramente, ou infelizmente pode se tomar o cuidado, pode levar a problemas que venham a mutilar essa criança que vai perder um ou mais dentes ao longo da sua vida. Entendi. Olha, temos aqui a pergunta da Lúcia, que é aqui de São Paulo. Os produtos que permitem fazer o clareamento dentário em casa, eles são confiáveis? Bom, vamos lá, vamos dividir isso em duas partes, que isso é muito importante. Existem os produtos que permitem fazer tratamento em casa, que são receitados e seguem a orientação de um profissional capacitado, que é o dentista. Ou seja, você vai no meu consultório e fala, eu quero clarear meus dentes, eu vou te orientar a fazer o uso de um tratamento que nós chamamos de autoaplicação ou caseiro, onde você em casa vai fazer a aplicação de um gel nos seus dentes para clarear. São perfeitamente confiáveis. E vou salientar uma coisa que eu acho que é muito importante. Esses tratamentos feitos em casa, de maneira controlada, orientado por um profissional, com baixa concentração dessas soluções, desses gels que se usam para clarear dente, com um tempo um pouquinho mais prolongado de tratamento, são hoje considerados, pela ciência, pela literatura odontológica, como os tratamentos mais seguros, mais efetivos e mais duráveis. Ou seja, são realmente os mais confiáveis. São mais confiáveis, são mais duradouros e mais efetivos até que aqueles tratamentos feitos exclusivamente no consultório. Entendi. Outro fator que a gente tem que levar em consideração é que existe hoje a possibilidade do autotratamento. Ou seja, a pessoa vai na farmácia e compra um gel de clareamento para ela usar nela mesma. Sem orientação. Sem orientação de um dentista. Isso funciona? Funciona. O gel é efetivo. Esse material que ele vai comprar na farmácia, ele é o mesmo material que eu receito para você. Só que em vez de eu te orientar a usar, de te explicar vantagens, desvantagens, limitações, riscos envolvidos nisso, você vai comprar no balcão da farmácia e você não vai ter orientação nenhuma. Vou te dar um exemplo muito simples. Por exemplo, você tem na dente da frente uma restauração. Você tem uma jaqueta, uma coroa, o que a gente fala hoje, uma faceta laminada de porcelana. E você, cara, eu não estou satisfeito com a cor dos meus dentes. Eu quero mudar a cor dos meus dentes. Eu vou na farmácia e compro esse produto. Só que na farmácia eu não vou ser orientado, apesar de que está escrito na bula, tá? Eu não vou ser orientado, por exemplo, que o meu dente artificial não vai mudar de cor. E que os outros vão mudar. Além disso, se eu tiver algum problema, uma cárie, uma área de colo exposto, por exemplo, que hoje é muito comum você ter essas lesões de colo nos dentes, eu tenho um risco maior de ter sensibilidade nos dentes. Então, o dentista, ele é capaz de detectar e de orientar o paciente dos riscos e das limitações de um tratamento de clareamento feito em casa, orientado por ele. Quando eu recorro a esse recurso sem ter essa orientação, eu posso ter sucesso, eu posso ter resultado. O produto funciona. Porém, eu corro riscos de não estar com a minha boca condicionada ou adequada a me auto-aplicar a esse tratamento. Entendi. Olha, o Marcelo é de Campinas e ele escreve Qual o melhor tipo de escova de dente? A escovação deve ser demorada? Então, vamos lá, né? Demorada, acho que não seria o termo certo. Não adianta você fazer uma escovação demorada, porém pouco eficiente. A escovação, ela vai ter um tempo mínimo de ser executada a partir do momento que você consiga seguir um protocolo de escovação, uma regra de escovação, e você limpe a parte externa, a parte interna e a parte que mastiga dos dentes. Então, ela acaba sendo uma escovação demorada. Ou seja, tem que ser uma escovação cuidadosa. O ideal é que a gente escove os dentes pelo menos três vezes ao dia, depois das refeições, e que a gente tenha, pelo menos à noite, que é a mais importante do dia, uma escovação extremamente eficiente, acompanhada sempre do uso de fio dental. A escovação noturna é a mais importante para crianças, jovens, adultos, independente da idade. Do ponto de vista de tipo de escova, sempre dê preferência a escovas macias. Escovas que são atraumáticas, que não vão desgastar a superfície do seu dente, que não vão lesar, não vão fazer ferimentos nas suas gengivas. Às vezes as pessoas têm a ideia errada de que é mais dura, é mais eficiente, limpa mais, né? E não é isso. Na verdade, nós vamos usar escovas o mais macia possível, escovas de qualidade, que a gente sabe que comprovadamente são de empresas idôneas, e logicamente fazer uma escovação que atinja todas as áreas dos dentes que são passíveis de ter em sujeirinha, de ter em placa bacteriana. A atenção especial a gente deve dar à região que é a união da gengiva com os dentes. Normalmente são áreas mais difíceis de serem limpas e são áreas onde a gente tem um acúmulo maior de resíduos e onde forma o famoso tártaro, né? Sim, sim. Bom, vamos então a uma informação sobre saúde bucal para saber se é verdade ou apenas um mito. Vamos ver. Tomar antibióticos escurece e enfraquece os dentes. Isso é verdade ou é um mito? É uma verdade relativa. Por quê? Alguns antibióticos e o mais famoso deles, né, nesse risco à dentição dos nossos pacientes é a tetraciclina. É uma verdade quando esse antibiótico é ingerido numa fase em que está havendo a formação do nosso dente. Ou seja, quando o dente ainda não nasceu, quando o dente ainda não erupcionou, né, que é o termo que nós usamos tecnicamente. Então, quando o dente está em formação, ou seja, está formando o esmalte, está formando o tecido do dente lá dentro, né, muitas vezes até na fase introterina, né, os dentes de leite, para você ter uma ideia, eles começam a se formar por volta da sexta semana de geração, né, os dentes permanentes já começam a se formar por volta do quinto mês de gestação. Apesar de só saírem na boca da criança por volta dos seis anos de idade. Então, nessa fase de formação, a gente já tem esses tecidos sendo afetados por substâncias que nós ingerimos ou eventualmente até por doenças, né, doenças que são consideradas prejudiciais à formação do esmalte, do dente em si. Então, é verdade, sim, se você ingerir antibiótico nessas fases de formação, não todos os antibióticos, né. Hoje já existe um amplo conhecimento dos antibióticos que têm riscos para essa dentição e, logicamente, não são prescritos. O efeito mais comum que a gente tem, por exemplo, dos antibióticos, como eu falei, da tetraciclina, que quando o dente nasce, esse dente exposto à luz no ambiente, esse dente se torna extremamente escuro, podendo variar de um escuro de um acastanhado leve até dentes com alteração cromática de cor bem significativa. Várias perguntas, hein. Pelo Twitter vem a pergunta de Ivete. Ela conta com 12 anos eu extraí dois dentes inferiores do lado esquerdo e um do lado direito. Os sisos não nasceram e tem algum tempo que os dentes começaram a se afastar, creio que devido às extrações. Com 41 anos, vale a pena colocar aparelho? Lógico, com certeza. Na verdade, isso também podia entrar na história do mito ou verdade, né, que as pessoas às vezes falam assim, ah, eu sou velho demais para usar aparelho. E isso não é uma verdade. hoje a ortodontia em adultos é uma realidade. Não só pelo ponto de vista estético, né, o cestê tem uma quantidade muito grande de pessoas que querem sorrir mais bonito com dentes alinhados, mas principalmente por alterações como essa. Às vezes você teve perda precoce de dentes, você teve algumas alterações provocadas por restaurações inadequadas, por uma série de motivos que você pode gerar mudança de posição de dentes. E isso pode gerar desconforto, pode gerar desconforto articular, pode gerar problemas de gengiva. Então, esse alinhamento pode ser conseguido com tratamento ortodôntico. É muito importante frisar, não existe uma data limite para você colocar o aparelho. É tudo uma questão de você fazer um bom diagnóstico, de você estar na mão de um profissional capacitado para poder te orientar e determinar qual é o tipo de tratamento de correção mais adequado para cada situação. Claudio Honor Teixeira, uma cárie num bebê pode desencadear outro problema de saúde na criança? Em bebês, eu acho isso ainda muito precoce e eu vou ser muito sincero com você, eu não tenho conhecimento de estudos que levem a essa afirmação. Em adultos, com certeza, problemas odontológicos, problemas relacionados à saúde bucal, hoje, cientificamente, estão relacionados com problemas sistêmicos. Tem um caso muito frequente, por exemplo, que é de conhecimento público, do jogador de futebol brasileiro, o Pato, do Milan, na Itália, que ele teve uma série de problemas musculares, lesões musculares e que relacionaram essa sequência de lesões a infecções bucais. Então, hoje, a medicina, ela relaciona diversos problemas renais, problemas de endocardite bacteriana, por exemplo, a infecções bucais, a infecções bucais. Ou seja, hoje, a gente tem que encarar a saúde bucal como um cuidado que faz parte da nossa saúde geral, da nossa saúde sistêmica e não uma coisa localizada. muito bem, vamos agora, então, às ruas da capital de Mato Grosso, imagens da TV Cultura de Cuiabá para conferir uma dúvida da população sobre escovação. Meu nome é Gabriela, em que idade a gente tem que escovar os dentes? Em que idade se começa a escovar os dentes? Em que idade? Aos seis meses de idade, na verdade, assim, a gente imagina que uma escovação eficiente realmente, uma escovação que vai tomar todos aqueles cuidados que a gente comentou anteriormente, o ideal é que ela comece a ser efetiva a partir do surgimento da dentição completa da criança. Mas logo que os dentes erupcionam, a partir dos seis meses, a mãe já tem que cuidar da limpeza desse dente. Essa limpeza nem sempre é escovação. Como eu te falei, você pode pegar uma gazezinha, existem alguns dispositivos especiais que são umas dedeiras, que a mãe coloca no dedo e faz a higienização como se fosse a escova. E é muito importante estimular na criança esse hábito e essa vontade de escovar o dente. Então, mesmo que a criança não escove mecanicamente corretamente ou ela não tem a coordenação para isso, é importante dar uma escovinha lá para a criança para que a criança possa colocar na boca, mastigar, brincar, ver os pais fazendo isso e criar o hábito de higienizar os seus dentes. Mas, a partir do momento que erupcionou, que nasceu o dentinho e um ou mais dentes, é importante que se faça a higienização desses dentes. Ou seja, tem dente, tem que escovar, tem que higienizar. A norma escreve, eu estou vendo o programa, acordei desde 15 do 9 com a boca torta, o olho, fiz exames e foi diagnosticada uma paralisia no lado esquerdo. Eu fiz fisioterapia facial, agora iniciei fisioterapia com eletroestimulação por aparelho. Pode ser algum problema provocado por algum dente? Eu tenho um artificial superior frontal há 10 anos. Não, provavelmente não. provavelmente o quadro que ela está me descrevendo e provavelmente até em função da terapêutica que propuseram para ela, isso deve estar relacionado com uma paralisia do nervo facial viral. Provavelmente isso não é uma coisa incomum de acontecer e tem, logicamente, ele tem uma reversão desde que se cuide adequadamente e que se faça fisioterapia para se acelerar esse processo de reparação. Dificilmente você vai ter um dente gerando esse problema. Normalmente você tem pacientes que são acometidos às vezes por problemas imunológicos, queda de resistência e tal e uma infecção viral pode causar essa paralisia. É muito importante também que se faça um diagnóstico correto. Logicamente que a gente pode ter problemas sistêmicos relacionados muitas vezes a alterações neurológicas que levam a esse mesmo problema. Mas pelo que ela está relatando, com esse relato simples, está com toda a cara de que o caso dela foi diagnosticado como uma infecção viral, reversível e que ela está tratando isso da maneira adequada. Olha, a Sandra é de Itabon da Serra. O meu filho de 16 anos tem um dos molares que não eclodiu. O dente cresceu dentro do osso e ainda está lá. Eu gostaria de saber se esse dente não for extraído, ele pode virar um tumor? Não, virar um tumor ele não pode. Na verdade, os dentes inclusos eles acabam tendo, primeiro assim, eles precisam ter um controle. É importante que, tendo o diagnóstico de um dente incluso, se faça radiografias periódicas, pelo menos uma vez por ano, para ver se essa situação está estável. Não sei se é um dente do siso, por exemplo, um terceiro molar, que está incluso, que é o mais comum. É um dos molares. Tá, mas não sei, o mais comum é ser um dos terceiros molares. Sim. O que pode acontecer com esse dente do siso, basicamente? Ele pode gerar, sim, alguma alteração, ele pode gerar um cisto, ele pode estar em uma área do osso que crie... Imagina você ter uma área do osso que deveria ter osso e não tem osso, tem um dente lá, é como se fosse uma bolha dentro desse osso. Então, esse paciente, por exemplo, ele pode ter uma fragilidade nessa área. Então, se ele tiver um trauma, um acidente, uma pancada, jogando futebol, o risco dele ter uma fratura nessa área é um pouquinho maior do que seria se ele não tivesse esse dente. Mas o importante é isso, é fazer um diagnóstico correto e o próprio dentista determinar eu preciso extrair esse dente ou não. Via de regra, Madeleine, o que a gente tem? O dente que está todinho dentro do osso, ele causa menos transtorno para a gente do que aquele dente que está eventualmente parcialmente ecludido, que é o termo que ela usou, é parcialmente erupcionado. Quando ele está dentro do osso, ele está lá fechadinho, ele está protegido. Quando ele sai um pouquinho, ele já tem uma via de acesso de bactéria, de alimento, de sujeira e, por outro lado, uma dificuldade maior de se limpar esse dente. Então, esse dente que está parcialmente ecludido, esse tem que ser extraído. Ok, vamos então a outra informação sobre os dentes, sobre a dentição, a saúde bucal, que pode ser verdade ou apenas um mito. O dente do siso não tem nenhuma função, por isso, sempre deve ser extraído. Isso é verdade ou é um mito? Isso é um mito. Na verdade, na maioria hoje, dos nossos pacientes, a gente tem, às vezes, os dentes do siso, que são os últimos molários lá de trás, tanto em cima como embaixo, numa posição, às vezes, inadequada. Através da evolução humana, ao longo dos séculos, a gente acabou tendo uma evolução do tamanho da parte óssea da arcada dental que não é compatível com o número e, às vezes, com o tamanho dos nossos dentes. Então, eu sempre brinco, a gente, às vezes, tem pouca sala para muito móvel, né? Então, tem que tirar algum móvel quando esse móvel não está cabendo. Quando esse dente está numa condição de mal erupcionado, ou seja, ele nasceu numa posição errada ou ele não nasceu totalmente ou quando ele está atrapalhando, de alguma maneira, a parte funcional, olha, ele está torto e eu mordo minha bochecha. Ele está torto e eu não consigo higienizar. Ele está inclinado e eu não consigo passar fio dental. Esse dente, ele tem que ser removido. Quando esse dente está numa posição correta, ou seja, existe tamanho ósseo suficiente para ele, ele erupcionou, ele eclodiu perfeitamente. Está em oclusão, esse dente, ele tem função. Ele não necessita ser removido. Na verdade, ele só vai ser removido se ele não estiver cumprindo a sua função normal. Uma outra coisa que eu acho muito importante a gente aproveitar essa história de mito ou verdade, né? O meu dente do siso, ele empurra todos os outros para frente e vai entortar os meus dentes da frente? Não. O dente do siso sozinho não tem essa capacidade de causar esse tipo de inclinação. Tem muitas pessoas que chegam no consultório, eu vim tirar o meu dente do siso porque meus dentes da frente estão entortando. Na verdade, esse apinhamento, esse entortar dos dentes da frente, ele tem outros motivos fisiológicos, né? Que não a presença do dente do siso. André Assunção, ele conta, eu tenho 27 anos e acabo de realizar uma cirurgia ortognática para corrigir a apneia do sono devido a micrognatismo. Como identificar os padrões de crescimento ósseo, faciais, ainda na infância para evitar o tratamento cirúrgico? Quais as soluções para micro e prognatismo na infância? Então vamos lá, né? Vamos primeiro traduzir tudo o que ele contou para a gente, né? O que ele fez? Ele fez uma cirurgia ortognática, na verdade ele fez uma correção, sabe aquilo que você falou do aparelho? Na verdade, às vezes só o aparelho não resolve. A micrognatia que ele falou, ele tem um queixo, ele tem uma formação um tamanho menor da parte inferior, da mandíbula, né? Então é aquele paciente que parece que não tem queixo, né? Então logicamente você acaba tendo alguns problemas relacionados com deglutição, com falha e eventualmente estética. Quando você determina isso precocemente e aí para determinar precocemente é consulta ao dentista, é consultar o teu clínico, o teu clínico ele visualizar isso e te encaminhar para um ortodontista que é o dentista especializado nessa parte de posição, de crescimento ósseo, de posição de dente e através de um diagnóstico preciso, de radiografias, de medidas faciais, medidas do crânio, esse dentista ele vai determinar qual o melhor tratamento. Normalmente quando você determina isso precocemente o que se faz são utilizar recursos que estimulam o crescimento. Então existem determinados tipos de aparelho que vão estimular o crescimento e que funcionam muito bem na primeira infância até a adolescência. Funcionam muito bem. A partir do momento que você já está crescido, adulto, você não tem mais como estimular o crescimento. E aí você passa até a necessidade de uma correção cirúrgica desses problemas. Aí é uma coisa bastante mais invasiva, mas logicamente que tem solução e normalmente complementada também pelo tratamento ortodôntico. Muito bem, nós vamos então para um rápido intervalo. Já voltamos com outras perguntas e respostas sobre saúde bucal. Continue enviando suas dúvidas. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o pronto atendimento. O tema de hoje é saúde bucal e quem está tirando suas dúvidas é o dentista José Carlos Garofalo, especialista em dentística restauradora e estética. Olha, o Antônio Duarte tem uma dúvida curiosa. Tomar líquidos escuros pode deixar os dentes escuros? Então vamos lá. Na verdade, a gente tem que pensar bem em duas situações diferentes. Aquele paciente que tem uma higienização legal, que cuida bem dos seus dentes, que não tem restaurações inadequadas na boca, com degrau, com fenda, com falha, com infiltração. Esse paciente, a probabilidade de ele ter manchamento dos dentes por ingestão de líquido escuro, café, coca-cola, vinho, é muito pequena. Na verdade, o nosso dente não vai funcionar como uma esponja que ele vai absorver líquido. O que normalmente a gente tem é o tingimento da superfície, essa superfície, a placa que forma de bactéria, o tártaro, ou uma restauração que está áspera, porosa, por esse líquido. Então, normalmente, mesmo que você tenha esse eventual manchamento por um líquido escuro, a partir do momento que você remove isso mecanicamente, escovando, ou no caso, no dentista, com polimento, com o que a gente chama, uma limpeza, uma profilexia, você removeu essa mancha. Um paciente que tem, não tem restauração na boca, um paciente que tem hábitos saudáveis de higienização, o risco desse paciente, mesmo que ele ingerir vinho, café, ter seus dentes escurecidos, é muito, muito, muito pequeno. Na verdade, esses líquidos, o máximo que eles vão fazer é tingir a superfície e você faz uma remoção mecânica e resolve o problema. O Jefferson Simão pergunta, gostaria de saber se eu posso escovar os dentes diariamente com o creme dental antiplaca à base de citrato de zinco? Pode, na verdade, existe hoje uma série de cremes dentais hoje com vários princípios ativos diferentes, para sensibilidade, o antiplaca, na verdade, o antiplaca, ele não é uma ação do creme dental, vale a gente salientar uma coisa muito importante, o creme dental, ele é um complemento da nossa higiene bucal. Teoricamente, os fabricantes de pasta dental vão brigar comigo, mas teoricamente, se eu só escovasse sem pasta, eu teria um efeito na minha saúde bucal também muito bom, que é remover um agente que é o cariogênico, que é a placa bacteriana e a bactéria que vai formar a cara e doença de gingiva. A pasta, ele é um complemento para isso, ela torna isso mais agradável, ela tem flúor que vai proteger a superfície dos dentes, ela tem substâncias detergentes que vão ajudar a limpar o meu dente e ela pode ter substâncias como o citrato de zinco, por exemplo, que vão me auxiliar em diversas situações como sensibilidade, como tampar porosidades que eu posso ter no colo do dente, vão me ajudar a diminuir, por exemplo, a concentração de cálcio para a formação de tártaro, vale salientar uma coisa, hoje, por exemplo, você tem cremes dentais que prometem um branqueamento de dente, esse tipo de clareador, de creme dental, ele não vai funcionar sozinho se você não tiver acesso a um gel de clareamento orientado pelo seu dentista. Olha, uma última pergunta, bem rapidamente, por favor, a filha da Ruth tem 16 anos, nasceram dois dentes atrás dos seus dentes da frente, que procedimento fazer? Quantos anos ela tem? 16 anos. O dentista diz que não são dentes, mas excesso de cálcio. Excesso de cálcio, se for em dentes, dente é dente, osso é osso, a gente tem que primeiro diagnosticar corretamente isso. O que ela pode ter, é muito difícil com esse relato eu conseguir te dar um diagnóstico. Duas alternativas, ela pode ter uma formação óssea, se for na parte inferior, por exemplo, ela pode ter uma formação óssea que é realmente uma formação óssea da mandíbula, que a gente chama de tórus. É como se fosse um calo ósseo, não tem nenhum tipo de comprometimento patológico que vá alterar. Ou pode ser o que a gente chama de dente supranumerário. São dentes que foram formados além do número normal dos dentes e que esses dentes eles acabam erupcionando e ocupando um lugar que não seria deles. Esses dentes normalmente eles têm indicado a extração. Hoje recebemos o dentista José Carlos Garófalo, especialista em dentística, restaurador e estética. Foi muito legal o programa. Muito obrigada por sua presença. Eu agradeço demais. As perguntas também foram muito interessantes. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Um bom dia para você. Bem, o pronto atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã o programa está de volta em outro horário, às 2h15 da tarde. Nós vamos falar sobre como uma boa alimentação pode melhorar sua fertilidade. Reprodução humana será o nosso tema. Participe e envie suas perguntas. Bom final de semana para você. Tchau. 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 Tchau.